Alô galera, bem-vindos ao canal Cura da Síndrome do Pânico. Estou impressionado, 20 mil inscritos no canal. Muito obrigado a todos vocês que me acompanham, que mandam dúvidas, que conversam comigo. Fiz muitas amizades, aprendi muitas coisas. E se você por acaso é novo por aqui, dê uma olhadinha na descrição do canal. É a aba sobre a última aba do canal, onde te ver os vídeos. Se inscreva no canal, clica no sininho do lado do botão de inscrição para receber todos os vídeos no momento que eu enviar. Hoje eu quero trazer uma notícia muito interessante que eu vi. A notícia é a seguinte. Medicamentos prejudicam os micróbios que cuidam da nossa saúde. Lembrando que esse vídeo aqui tem caráter informativo e não substitui em hipótese alguma uma consulta ou médico. Então não interrompa nem inicie tratamentos com medicamentos sem consultar um médico. Até porque eu sou um paciente como vocês e estou trazendo aqui apenas para nós conversarmos sobre isso. Vamos colocar então lá na internet. O site é o El País. Vou deixar o link na descrição para vocês. Diz o seguinte. Medicamentos prejudicam os micróbios que cuidam da nossa saúde. Diversidade bacteriana está relacionada com uma melhor saúde. E remédios como antibióticos e antidepressivos reduzem essa diversidade. Que os antibióticos reduzem? É óbvio que os antibióticos destroem a nossa flora bacteriana. Inclusive as bactérias ruins com o uso de antibióticos podem se proliferar se tornando em maior número do que as bactérias boas. Os antidepressivos, eu fiz uma teoria de acordo com algumas coisas que eu li, que como os antidepressivos reduzem a diversidade. O Dr. Lair Ribeiro disse que quando a gente insere um medicamento, seja ele qual for, é como se fosse um ET, que é uma coisa que não existe no planeta, que foi criado. Através lá da junção de moléculas, foi criado uma nova substância e o corpo pode acabar atacando aquela substância. Então se o corpo atacar, no nosso sangue a gente tem hemácias e leucócitos. A gente tem linfócitos. Então essa parte que cuida do sistema imunológico, ela fica muito ocupada tentando se livrar do medicamento que você acabou de tomar. Então o seu sistema autoimune fica sobrecarregado e acaba entrando ali bactérias, vírus e o que mais que seja dentro do seu organismo. No caso das bactérias, as bactérias têm funções muito interessantes, como elas podem induzir determinado tipo de comportamento, segundo novos estudos aí, e elas também fazem o processo digestivo e produzem também substâncias. Então quando você acaba com a sua flora bacteriana, com a sua microbiota, você automaticamente vai denegrir a sua saúde. Claro que são coisas que somente o médico pode avaliar. Você pode conversar, você pode trocar uma ideia, você pode verificar o que é melhor para a sua saúde, mas o médico é o mais gabaritado para poder te auxiliar nessas questões. Então você pega as informações, leva até o seu médico e vocês dois juntos vão chegar no denominador comum. Tem um livro, dois livros, que eu quero falar sobre eles também nos próximos vídeos, que um é o 10% humano. Segundo livro, falando de uma maneira um pouco exagerada, mas também um pouco simbólica, poética, diz que nós somos apenas 10% humanos, 90% são bactérias. Claro que nós somos 70% água, então está sendo aí, está havendo uma certa hipérbole da questão referida, mas quer dizer da importância que as bactérias têm na nossa saúde. Então vamos descer aqui um pouquinho. Vocês querendo ler a matéria completa, eu vou deixar aí para vocês o link. Diz o seguinte, uma ampla série de estudos publicados na quinta-feira pela revista Science mostra com dados que existe uma relação entre a diversidade dos micro-organismos que se encontram no intestino e a saúde. Essa mesma análise produziu uma segunda conclusão que chama a atenção. Os medicamentos como antiácidos, antibióticos, antidepressivos, são o primeiro fator que afeta a diversidade microbiana. Essa informação indica que, cada vez mais, além de nós como indivíduos isolados, devemos prestar atenção nesses diminutos ocupantes ao tratar nossas doenças. Agora, olha que legal essa parte aqui. As pessoas que consomem iogurte com regularidade têm uma flora intestinal mais variada, algo que também acontece com o consumo de vinho e café. Por outro lado, tomar leite integral e comer muito produz um efeito oposto. A macroanálise belga, liberada por Gerald Reres, pesquisador do VIB, observou também uma relação pequena, mas significativa, entre a composição microbiana e o índice de massa corporal, e confirmou a relação entre alguns micobris e doenças como câncer coloretal e colite ulcerosa. Os cientistas viram também que problemas de saúde, como ataque cardíaco, reduzem a presença também de algumas bactérias. Então, olha que legal. Tomar vinho e café pode fazer com que você tenha uma flora intestinal mais variada. O café eu excluí da minha alimentação, visto problemas de ansiedade, mas o vinho é uma delícia, né? Tomar um vinhozinho no friozinho, ó, muito bom. Ainda mais se for uma marca boa de vinho, uma safra legal, simplesmente é maravilhoso. Agora vamos lá, outra coisa também muito legal nessa notícia. Um resultado que chamou a atenção dos pesquisadores é que experiência durante os primeiros meses de vidas, como nascimento com ou sem cesárea, e amamentar ou não, não influem na composição da microbiota. Uma relação mais previsível foi encontrada entre muitos aspectos da dieta ocidental. como a mudança de calorias e carboidratos, comida industrializada, leite integral e a base de diversidade microbiana. E esses alimentos à base de farinha que todo mundo come cheio de glúten. Estudos anteriores já haviam observado que as tribos com o modo de vida primitivo têm uma variedade de bactérias muito maior. Nesse grupo, os zianunamis, uma tribo indígena da Amazônia, são os humanos com o microbioma mais diversificado. Agora, a coisa mais interessante dessa matéria é de tudo que eu li nela. Algumas vezes iremos erradicar somente uma bactéria prejudicial e em outras será preciso modificar todo o ecossistema. Acrescenta. Então, quer dizer, é mais fácil, eu acredito, você modificar o seu ecossistema. Porque se você tentar erradicar uma bactéria, você vai erradicar as bactérias boas e as bactérias ruins. E existem formas, segundo alguns pesquisadores aí, que você pode fazer com que as suas bactérias boas se multipliquem. Isso você pode falar com o seu médico, principalmente médicos orto-moleculares que são muito bons nisso. Então, quer dizer, é uma matéria muito legal que fala sobre medicamentos. E eu acredito no seguinte, eu já havia feito um vídeo há muito tempo atrás que eu falava de estreptococos, malária, essas coisas que podem causar os sintomas de ansiedade, os parasitas. Eu já fiz isso há muito tempo. Eu ainda acredito que não seja apenas isso. Acredito que seja uma bola de neve. Uma coisa que puxa a outra, que puxa a outra, que puxa a outra, que puxa a outra, aí quer dizer, quando você vai no médico, você melhora. Só que o médico vai, tipo, fazendo o caminho todo ao contrário até chegar na origem. E o seguinte, eu acredito que quando você toma um medicamento como um antidepressivo, você entra no caminho sem fim. Por quê? Porque você precisa da sua microbiota para você ter uma saúde melhor. Aí você toma um medicamento, que é o antidepressivo, para tratar dos sintomas de ansiedade. Mas você destrói, segundo essa matéria aqui, a sua microbiota. Então você vira num ciclo sem fim, porque você para de tomar o medicamento. Você está com a microbiota ruim, você começa a ter ataque de ansiedade de novo, aí volta a tomar o medicamento. Aí destrói a sua microbiota, a sua saúde vai para o brejo. Aí você para de tomar o remédio, aí volta a ter tudo de novo. Aí volta a tomar o remédio, destrói tudo de novo. Então, tipo assim, é um ciclo sem fim. É uma prisão perpétua, praticamente. Bem, falem bastante aí nos comentários o que vocês acham sobre isso. Eu vou ficando por aqui. E convido a vocês a verem a playlist do canal, que tem vídeo pra caramba. Vou dar um conselho pra vocês. Palavras, o vento leva, atitudes, a terra marca. Então, faça por vocês hoje. Procure a sua saúde hoje. Procure aprender mais, cada dia mais, sempre mais. Que isso vai fazer com que vocês evoluam. Quem entrar em contato comigo, aquele e-mail maneiro. Cura da Síndrome do Pânico, arroba gmail.com Fale também comigo lá pelo Facebook. Facebook.com.br Cura da Síndrome do Pânico E quem gostou do vídeo, compartilhe o vídeo e deixe aí também o seu joinha. Encha o vídeo de joinha. Nossa, o vídeo ficou longo. Não acho que fosse que tá tão longo, não. Mas é isso aí. Vamos compartilhar conhecimento sempre. Adorei essa música, finalzinho. E aí, olha aí. Valeu, galera. Fui. E aí, olha aí. E aí, olha aí. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma